Música 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 Eu estarei aqui esperando você Me detrimindo do teu erro saber Com teus olhos rasos decidido a voltar Sem ter ciúme e nunca me vejo amar Mas sei assim complicado demais Também sou assim complicado demais E tá passando que o tempo parou Me detendo a espera do teu amor Mas sei assim complicado demais Também sou assim complicado demais E tá passando que o tempo parou Me detendo a espera do teu amor Eu vou te dar o 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 teu amor Obrigado.